Um barco à deriva se chocou na noite de segunda-feira contra a ponte Rio-Niterói, uma importante via no estado, em um incidente que não deixou feridos, mas provocou o caos no trânsito na região metropolitana. A ponte ficou fechada nos dois sentidos durante várias horas. A Prefeitura Carioca afirmou que os pilares da estrutura foram inspecionados e não apresentaram danos. A ponte foi reaberta parcialmente ainda na noite de segunda. A Marinha informou que as amarras do navio se soltaram devido às condições climáticas extremas e que o barco seria rebocado para o porto. A embarcação, com 200 metros de comprimento e 30 de largura, de acordo com o jornal O Globo, pertence à empresa Navegação Mansur e estava ancorada na Baía de Guanabara desde 2016. A Marinha afirmou que vai investigar o acidente. A Marinha afirmou que vai investigar o acidente.